O Atlântico Futsal já conhece o caminho que terá pela frente na Taça Lages de Futsal em 2028. A competição é um torneio preparatório que acontecerá no início de março na cidade de Lages, em Santa Catarina. O galo vai estrear na sexta-feira, dia 4 de março, diante do Campo Mourão, às 7 da noite. Na sexta, dia 5, encara o Joaçaba a partir das 5 da tarde. E para fechar a sequência, no domingo pela manhã, às 10h30, atua diante dos donos da casa, o Lages Futsal. A força do grupo, sempre o coletivo é o que mais importa. A gente tem totais condições de vencer todas as competições que disputarem anos e aí colocar o Atlântico no lugar que merece, que é sempre estar no ponto mais alto do pós.